e olha só vou mostrar para vocês como é que o negócio vai funcionar aqui ó você tem o posicionar o azimuth né o azimuth aí você posiciona para o norte posiciona para o sul ele tá bem levinho né e aqui ó você faz a elevação aí só vai ter aqui um ter eu vou colocar um ter tá onde eu vou ter uma manete zinha que eu vou fazer todo o movimento movimento de de azimuth né na rotação na direção da do satélite e vou fazer a parte de elevação entendeu então ela vai ficar assim ó faço isso faço isso aqui ó e eu faço acompanhamento do satélite na boi na boa é isso aí a cabeça tem para ser usada